Melhor que pirulito, melhor do que bombom, melhor que pirulito, o céu é muito bom. Pra sempre brincando, pra sempre cantando, é lá que um dia eu vou morar. Um lago limpinho, cheio de cristal, lá é muito lindo, lá é tão legal. Pai, Senhor e Crianças, tudo bem? A nossa aula de hoje é a continuação da lição 12. Vai falar sobre Jesus vive e logo voltará. Mas antes da nossa aula começar, nós vamos fazer uma oração, tá bom? Então vocês fecham os olhinhos de vocês e curvem as suas cabeças e olhem assim com a tia. Senhor, muito obrigada por esta aula e que possamos aprender mais sobre Ti. Em nome de Jesus, amém. Nossa aula de hoje vai continuar falando, lembra que a tia contou sobre a ressurreição de Jesus? Que ele morreu e ressuscitou? Então, quando ele ressuscitou, ele foi adiante do povo, ele foi adiante dos discípulos dele. Ele mandou, lembra das duas mulheres que a tia falou? Ele se encontrou com aquelas duas mulheres e ele disse pra elas, Olha, vão até eles e digam que eu vivo e que eu vou adiante deles pra Galiléia. E eles foram lá, ó Jesus aqui, quando ressuscitou, tá vendo? Elas foram contar com os discípulos e eles de início não acreditaram, mas depois Jesus apareceu a eles no meio deles e disse, Pai, seja convosco. E eles viram ali, crianças, que o Papai do Céu realmente estava vivo. E eles, então, atenderam a voz do Senhor Jesus e foram pra Galiléia. Chegando ao monte onde Jesus tinha falado, Pode mirar, tia. Chegando ao monte onde Jesus tinha falado, Jesus começa a falar com eles assim, olha, façam o seguinte, a tia vai abrir aqui em Atos, pra vocês, abram lá em Atos 1 e 6, tá bom? A tia vai abrir aqui também. Olha só, Jesus disse assim pra eles, olha, Ele respondeu que não competia a eles que eles soubessem nos tempos, nem da hora que Ele voltaria, mas enquanto eles estivessem ali, era pra eles fazerem o quê? Olha, vão, vocês receberam o poder, o poder de pregar a minha palavra. Vão e façam discípulos pelo mundo inteiro, batizem-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem a eles todas as coisas que eu vos ensinei, e saibam que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E quando Jesus terminou de falar assim, lá em Atos 1 e 9 diz assim, olha, e tendo dito isso, Ele foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, uma nuvem cobriu a vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto Ele subia. E eles ficaram olhando pro céu lá, esperando mais alguma coisa, mas o Senhor já tinha dito tudo o que era pra eles fazer. Ele subiu, subiu e desapareceu, e eles ficaram ali olhando pro céu. Quando, de repente, dois anjos apareceram a Ele e disseram assim, olha, Galileus, varãos Galileus, por que estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, voltará da mesma forma. E quando os anjos disseram isso pra eles, eles ficaram muito alegres. Um dia, Jesus vai voltar pra nos buscar, crianças, sabia? Como os anjos disseram, que Jesus voltará pra nos buscar. Nós não sabemos nem dia, nem a hora, nem o momento, mas nós temos que estar preparados pra sua volta. Por quê? Ele quer nos levar pra um lugar lindo, que é o céu. O céu. Ele está preparando um palácio tão lindo, bem legal, pra que a gente more pra sempre junto com Ele lá no céu. Onde nós não vamos mais chorar, nem ficar tristes, não haverá dor, não haverá morte. O céu é maravilhoso, crianças. E Jesus quer que nós estejamos com Ele pra sempre. Por isso, devemos continuar o quê? obedecendo aos seus mandamentos, a mamãe, o papai, obedecendo as tias, a escola dominical, as professoras, fazendo tudo certinho, pra honrar e glorificar o Senhor, e pra morar com Ele pra sempre no céu. Porque Ele quer que sejamos com Ele pra sempre. E mais do que isso, falar aos outros, ó, que Jesus está voltando e que Jesus quer que todos se achem a Ele e o aceitem como salvador. Porque Ele deu a sua vida, como a tia falou na outra lição, pra que todos fossem salvos e que todos fossem morar com Ele no céu. Então, sempre façam isso. Lembre-se, Jesus está voltando. Obedeça, ame ao Senhor sobre tudo. Obedeça ao papai e à mamãe. E sempre fale aos seus coleguinhas que Ele está voltando e que Ele deseja salvar a cada um deles. Então, Ele morreu e reviveu. E está preparando um palácio bem legal pra nós. Nós devemos, então, estar sempre preparados e obedecer nossos ensinamentos, ok? Obedeçam, porque Ele quer estar com vocês, com todos vocês, pra sempre. Agora, pra encerrar, a gente vai cantar um linho bem legal. Ele vai cantar assim, ó, Melhor que pirulito, melhor do que bombom. Melhor que pirulito, o céu é muito bom. Pra sempre brincando, pra sempre cantando. É lá que um dia eu vou morar. Um lago limpinho, cheio de cristal. Lá é muito lindo, lá é tão legal. Então, vocês devem sempre estar preparados e obedecer nosso Senhor. Porque vocês vão morar em um lugar muito lindo e muito legal. E vão morar pra sempre e eternamente do lado do autor da nossa salvação. e que ama e que ama todos nós. Amém? Então, agora nós vamos encerrar nossa aula de hoje agradecendo ao Senhor por morrer na cruz por nós e por nos dar um lugar tão maravilhoso pra morar eternamente com Ele. Vamos lá? Papai do Céu, muito obrigada por esta aula e obrigada, Papai do Céu, por nos dar, por nos salvar e por nos dar um lugar tão maravilhoso pra morar contigo pra sempre. Em nome de Jesus, muito obrigada. Amém. Amém, Senhor. Tchau, crianças. Nós estamos encerrando o nosso trimestre. Então, até o próximo trimestre. Tchau. Melhor que pirulito Melhor do que bombom Melhor que pirulito O céu é muito bom Pra sempre brincando Pra sempre cantando É lá que um dia eu vou morar Um lago limpinho Cheio de cristal Lá é muito lindo Lá é tão legal